E aí, gurizada, aqui é o Seu Digão trazendo mais um episódio de The Great War, mas como vocês podem ter percebido no último vídeo, o jogo crashou e eu voltei aqui um ou dois turnos antes de onde eu estava. Então, provavelmente eu vou ter que relutar, relutar é bom, vou ter que lutar novamente algumas batalhas que eu já tinha lutado antes, e é, perdi mais ou menos uma hora de gameplay aí, nessa brincadeira, mas vamos lá, vamos lá, não sei porquê, também a segunda, logo depois eu tentei reiniciar o jogo, ele crashou também, outra vez que eu tentei gravar, Eu farei vídeos menores, eu acho, a partir de agora, né, vamos ver. Então tá, vamos olhar aqui como é que tá a ordem pública, porque aqui tem um exército bem grande, tá ok, posso até pegar aqui, deixa eu ver que tá cheio o exército. Tá, tá cheio. Aqui, bom, vamos deixá-los assim. Aham, peraí. Como é que tá a ordem pública em Paris? Tá, tá uma merda, ok, ainda não aconteceu a rebelião, contra a qual eu já tinha lutado turno passado. Ah, turno... Variable founds 90, então, passar a vez. Barra de espaço. Então, basicamente, eu tô começando... Pense que não aconteceu o vídeo anterior, tem que lutar tudo de novo. Mas não faz mal, né. A gente segue. O agente recrutado, onde é que tá esse sujeito? Ó, já tem um exército rebelde ali. O meu agente é esse cara aqui, que eu não consigo selecionar por alguma razão estúpida. Não, não é ele. Cadê o cara? Ele já tá aqui dentro? Tá, já tá. Beleza. Então, rebelião na região da França, que é exatamente aqui. Tem aqueles dois exércitos, blá blá blá. Nada de novidade nisso, já era esperado. Avanço tecnológico. Ah, flamethrower! Boa. Tá, peraí. Temos flamethrower. Research. Vamos trocar. Não quero pesquisar. Comunismo, beleza. Estamos pesquisando aqui. Aerial Doctrine. Ótimo. Aerial Reconnaissance. Tá, daqui a pouco vai começar a spawnar, se tudo der certo, né? Aviõezinhos no mapa. Para fazer scout. Tá. Aos poucos aqui, os prédios estão se recuperando. Este exército grande aqui. Deixa eu ver quanto é que tá a economia. Ganhei 7.700, tá bom? Este exército... Podemos usá-lo. Qual que é o maior? Este aqui é o menor. Este aqui é o maior. Tá. O exército da capital vai lutar contra aquele. E este aqui vai lutar contra este exército menor. Então, vamos lá. Espero que eles aceitem a batalha. Aceitaram. Ótimo. E que eles têm... Lixos. Vamos lá para o campo de batalha. Por algum motivo desconhecido... O Balance ali tá dando... Tá dizendo que... Tá meio a meio pra cada um. A gente sabe que não vai ser assim, né? Porque, né? Olha lá. Batalha de Orleans. Legal. Exposição das tropas. Acho que eu não tenho canhão. As áreas também não tem. Ok. Selecção... Selecção... Cavalari... Vamos aqui tentar fazer o flanqueamento. Então... Open PA... Pera aí. Pera aí. Ctrl G. Aí eu... Não. Shift G. O que que é? Eu não quero que eles fiquem... Travados. Colocar aqui a minha elite. Blanco direito. E aliás... Selecionar isso como um grupo. Os números dois. Caralho. Tirar do grupo. Botar de novo. Tendo ali uma pequena sobreposição de tropas. Tá. Só porque eu posso... Vou fazer aqui umas trincheiras. Aqui também eu vou fazer trincheiras. A cavalaria está escondida. Está escondida. E o... General. Vou colocar aqui atrás desse morrinho. Pra né. Caso... Eles tenham atilharia. E eu não os vi. Então tá. Posição deles. Eles... É... Tá entregue aqui. Pela disposição dessas... Defesas né. Que não fica escondidas. Não ficam escondidas. No mini mapa. Porém como eu sou o atacante. É a cortesia né. Que a gente faz. É de atacar. Então vamos lá. A gente pega aqui. E... Avança. Muito legal. Morte. General Art Tartum. Vamos ver se a gente consegue... Alançar aqui pela floresta. Basta não né. Pelos bosques. E... E... Caralho. Que que... Vai ser a minha mãe falando pro cachorro. Tá ok. Não entende. Coitado do cachorro. Vai levar um curativo agora. Tá. Por que que eles fizeram esse x aqui horrível. Vamos controlar as tropas então. Sem usar o... Como você diz. Os grupos do jogo. Que parece que tá meio estranho. Simplesmente caminha até lá. Vamos dar aqui uma acelerada. Já que não estão em posição para combate. Ok. Abrindo bem as tropas. Posicionamento. Tático. Vamos fazer aquele envelopamento bonito. Já ficou característico. Desse... Mod né. Cavalaria. Vamos tentar... Pegar eles por trás. Ok. Estamos quase em posição de combate. Adiantando-nos mais um pouco as tropas. Aqui. Essas duas aqui a gente pode fazer uma coisa diferente já. Aqui. A gente vem aqui. E... E avança... Aqui. Tá. Velocidade normal. Ótimo. Cavalaria está escondida. Está. Muito bem. Poderia desmontá-los também né. E ver o que acontece. Correr com eles para trás aqui. Desmontar. Mas... Eles podem atirar de cima dos seus cavalos também. E lá. Isso. Vem. Vem para cima. Vem. Molhou todo mundo. Esse daqui vai morrer também. Vacilão. Vacilão. Morreram todas as tropas. Ok. Rapidamente. Então vamos... Já. Opa. Não, não. Barra de espaço. Pare. Vamos avançar. Aqui. E aqui a gente faz o flanqueio. Bonito. Com essas quatro tropas a gente vai fazer a flanqueio melhor. Cavalaria. Fica escondida aí por enquanto. Estamos tomando alguns tiros. Algumas salvas. Mas nada. Que não possamos contra-atacar. Vocês correrem para fazerem o flanqueio. Estou fazendo algumas tropas aqui no centro. Mas como eu disse, só apenas algumas. Vocês aqui, seus putos. Corram. Esses dois aqui não estão participando. A gente adianta eles aqui. Também a gente avança. De um jeito que o inimigo não tenha para onde fugir. E nem ter o que fazer. A vitória gloriosa está terminada. É soon to be yours. Vitória gloriosa. Tá, não vai chegar. Ok. Tive que me dar o trabalho, né? De tirar um exército do lugar. Provavelmente levar para o outro. Ok. A cavalaria também vai ganhar uma experienciazinha. Porque vai caçar os caras que estiverem fugindo. Aqui não está dando hit nenhum. Vamos manter a pressão. Ok. Aqui já está ganhando a batalha. Na verdade ela estava ganhando já desde o início. A gente aqui só confirmou o óbvio. Mas por algum motivo a inteligência artificial acha que é páreo para seu digão. Mas não foi isso que vemos mais uma vez. Ó, calma aí. Quem morreu? Ó, morreu o general inimigo já. Morreu aqui, né? É desses caras. Não vai sobrar um cavaleiro. Só falta um. Só falta um. Toma. Só vou dar um continue aqui. Opa, opa. Minha cavaleira vai levar um fogo amigo aqui. Sai daqui. Tem bastante bala perdida aqui, ó. Isso aqui tudo é bala perdida. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas... Tá, agora o corno do meu vizinho começou a cantar. Tomara que... Vocês não estejam ouvindo esta merda. Tá. Chega, né? Vamos lá. Quit battle. Ok, the size of victory. Vamos lá. Victory! Perdemos apenas 25 soldados. Matamos... 201. E assim acaba metade da rebelião. Vamos instalar a ordem pública aqui na cidade. Menos 6, claro. Porque, né? Esse exército sai do lugar. Vamos tentar transferi-lo novamente para lá. Enquanto isso, vamos, sei lá. Tirar impostos deles. Mãe! No turno que vem o exército já volta ali e... Dá GG neles. Bom, e agora a outra rebelião. Que é deste exército maiorzinho aqui. Vamos ver. Tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unidades. Contra o meu exército full com 20, um morteiro e uma artilharia. Tem um sniper aqui, ó. Jäger? Não, são Jägers. Então vamos lá. Tomara que eles aceitem os combates. Também diz meio a meio. Tá, eles não têm nenhuma peça de artilharia. O problema é deles. Quem mandou se, né? Insurgir contra a força que destruiu todo o exército deles em Paris. Na verdade, destruiu vários exércitos deles, né? Vocês acompanharam a campanha. Puderam ver a lavada que, né? Foi dada na França. Mas, né? São patriotas. São nacionalistas. Enfim. Tem lá seus ideais, né? De defender sua própria pátria. Mas não pensam muito bem. Porque... Né? Pô, eu matei todo o exército deles. Esses caras querem... Fazer a resistência. Não conseguirão desta vez, né? Mas... Lembrando que a resistência... Essa é a Primeira Guerra Mundial. Mas na Segunda Guerra Mundial... A resistência francesa também foi muito importante no... Avanço das tropas aliadas. Vamos ver aqui. Ah, já podemos... Essa posição já tá bom. Um pouquinho nessa frente. Ah, sim. O canhão fica aqui. Aqui temos um morteiro. Onde está o morteiro? São dois morteiros, na verdade. Fica sempre um pouquinho atrás das tropas. General. Quem é o general disso aqui? Quem é que manda nessa porra? Não serve, peraí. É artilharia? É artilharia? Me... Então tá, né? Vai lá, general. Bum! Também... Temos o morteiro que tem visão pra todo... O campo de batalha. Vamos só escutar caindo as... As peças, né? Os tiros da artilharia. E eles estão avançando. Interessante. Porque eu que sou o atacante nesse mapa. Vou ficar aqui atrás das minhas trincheiras. Ok. Uma coisa que eu esqueci de acionar. É o guard mode. Que aparelhes manterem suas posições. Ó, acertei aqui, ó. Ha, ha! Provavelmente é o general deles, é. É, é artilharia mesmo o general que tá com... A estrelinha em cima. Vai cair a bomba. Uh! Assim, vamos deixar eles virem, né? Olha, eles estão mudando. Estão dando um shift. Aqui, shift pra direita. Todo o exército deles tá vindo pra cá. Mas... Eles não vão conseguir me flanquear. É porque assim, eles não tão vendo essas tropas todas. Elas tão com o... Estão escondidas aqui. Eu vou deixar eles pensarem... Que o meu exército é só isso aqui. Que é a parte que tá visível pra eles. E... Flanqueá-los com a minha força de elite aqui. Por este lado... Do mapa. Aqui. Zah! Será que esses Jägers... Bom, vou posicionar os... Os Jägers um pouco mais pra frente. Ah, eles tem granada. Só esses caras aqui que... Que são os... A infantaria piorzinha que não tem a... Granada. Tudo bem. Vamos pegar esses caras aqui. Fazer o flanqueio. Hora de correr. Não! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Fiquem bem. Estão bem juntinhos. Isso. Estão bem juntinhos. Unidos. Não, eu não cheguei ali. Mira aqui. Vamos chegar mais perto. Vamos lá. Eles não vão nem... Entender o que está acontecendo. De repente... O pessoal no meio da floresta vai atacá-los. O que será isso? Olha lá. Agora começa. Tem um esperto aqui que está entrando no meio do mato. Vamos ser mais ousados. Avançar até mais aqui. Essas tropas todas aqui. Para evitar fogo amigo. Ah, não! 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 Fodeu, 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 fodeu! Defenda o general! Eita, porra! Corre! Corre, 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 corre! Corre, 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 corre! Corre, 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 corre! É, parece que vai ser o seu! Droga! Como é que eu não dei essa cavalaria? É, o jogo tem nessas coisas também. Que bom! Que bom que não foi tão fácil assim. Mas está dizendo que eu vou ganhar. Então... Eu acho que é verdade. Meu general... Não morreu. Não morreu. Mas está ali... Quase, né? Tá, agora a gente vai posicionar essas tropas aqui. Tá, agora a gente vai posicionar essas tropas aqui. Vou destacar essas tropas aqui. Para cá. Vamos dar GG ou não? Lembrando que essas revoltas aqui estão acontecendo tudo porque eu decidi... Destruir Paris, né? Não destruir, mas dei um loot em Paris. Eu saquei a cidade. Deu... Ganhamos 50 mil dinheiros naquela oportunidade. O que... Nos permitiu fazer várias construções legais. Inclusive... O monumento de prestígio lá na nossa capital, né? Que custa 15 mil. Como pode ver... Essas duas rebeliões aqui foram tratadas... Estão sendo tratadas com facilidade. E assim a ordem pública de Paris vai... Melhorar significativamente. Eu acho que esses caras estão tirando na terra. Não. Incrível como eles são resistentes. E você, seus animais, estão fazendo o que? Essa galera aqui está parada. O canhão está intacto, pelo menos. Ok. Vocês não sabem o que é manter a formação. Então tá. Os últimos... Estão sendo... Limpados aqui do mapa. Manteremos o fogo. Não vai dar para perseguir aqueles... Outros lá. Vou dar um continue aqui. Por questão de não termos a cavalaria, nem carros de ataque ou coisa similar. Vamos só tentar vir para cá. Vamos só tentar vir para cá, ver o que acontece. Será que eles conseguem? Esse aqui consegue. Mais algum tiro. Sim? Não? Parabá. Deu mais alguns tiros. Ok. Dá mais uma perseguiçãozinha. Não te perguntei quem está cansado ou não. Aqui, aqui... Chegamos aqui no fim do mapa. Já. Bom. Vou tentar acertar os dali onde pararem mesmo. Aqui... Aqui, aqui... Tá, acabou. Crypt's Close Victory. Acho que foi uma bela uma vitória. Aqui, ó. Perdemos apenas 75 homens. Matamos... Seria de 345. Uma rebelião ou menos. Voltem para cá. Ordem pública... Vai dar uma melhorada no turno que vem. Vamos trabalhar. Aqui, para cá. O que falta fazer? Vamos ver. Podemos melhorar a economia dessa região aqui? Não. Das fronteiras, vamos melhorar a economia. Vamos ver no interior, né? Temos 7 mil pouco para gastar. Industrial Mills. Opa, MD. Ah, isso aqui vai dar para fazer metralhadoras. Quero, quero isso. Vamos ver. Temos mais 3 700 para torrar. Vamos ver. Ah, um monte de coisas legais. Arrecadação. Aumento do crescimento. Tá, beleza. Vai isso aqui. Onde ainda temos dinheiro para gastar em coisas. Aqui. Essa cidade. Munique. Munique, não. Vamos fazer barracks lá em... Berlim. Não, Berlim. Tem mais espaço para mais uma coisa aqui. Então... Não, aqui não tem. Opa, não volto ali. Essa cidade, não. Já temos 1.400. Com 1.400 não se faz prédio nenhum, eu acho. Só aqueles muito... Muito iniciais do jogo. Aqui. Não. Vocês não estão entendendo. Quero torrar dinheiro. Tá. Voltamos à estaca 0. Então, deixa assim. Como é que estão só minhas tropas aqui? Ah, já posso recrutar. Deixa eu ver. O que eu posso recrutar? No momento, as unidades de cavalaria. Tá. Olha, tem lanceiros. Vou recrutar um lanceiro depois. Tá, mas por enquanto... Aqui tem prédios para serem reconstruídos, né? National Headquarters, quando ficar pronto, meu Deus, vai liberar o... O Kraken, né? Que vai vir muita tropa boa para lá. Dei uma ordem pública daqui. Aqui estava 1.8 aqui, eu acho. 1.7. Ah, melhorou bastante um turno para o outro. Sendo que eu não fiz nenhuma alteração nessa região. Apenas esperei passar o tempo. Ficarei com esse dinheiro aqui. Por via das dúvidas, eu vou salvar o jogo. Aqui, né? Vai que é assim que eu salvo. 15. Alemanha 15. Beleza. E passo a 10. No vídeo anterior, eu não tinha destruído os dois exércitos, né? Eu acho que eu fui mais devagar. O que eles querem? Como assim? Pissa para vocês. Lá, a Grécia quer... Nananana. Quer que eu pague 1.200? E um... Para aceitar o tratado de paz deles. Recusar. Ah, toma no teu cu. Tá. Por enquanto, as tropas britânicas só ficam para lá e para cá. Elas não entram no porto. Precisamos ficar de olho neles. Guerra declarada. Ah, o que? A Itália declarou guerra contra mim. Meus aliados. Eles são aliados da França. Ah, interessante. Então tá. Só que os turcos lá não entraram na guerra com a gente. Tá bom, beleza? É compreensível, porque eu não ajudei eles lá na Grécia também. De novo, outra rebelião eles estão aqui, né? Tá, mulher. Calou. Ué, não baixou a fúria deles. Depois de ter destruído os dois exércitos que eles criaram. Bom, ah... Eu acho que esse aqui aumenta 5 de repressão. Vai demorar as três turnos para ficar prontos. Esse prédio aqui, ele dá 6 de infelicidade. Que é o National Military Headquarters. Ah, mas com ele dá pra... Nossa, dá pra... Produzir todas as tropas possíveis, quase. Assembly Lines. Bom. Azar. Como é que tá aqui na Normandia? Tá tranquilo. Acho que a gente vai ali pra Caim. No turno que vem a gente pode tomar essa cidade aqui, que é... Bretanha. Bretané. Não. Região Bretané. Rennes. Tá, temos aqui exércitos sparsos. Nosso território. Recém conquistado, é verdade. Mas é nosso. Esse... Vamos pegar aqui um agente, qual que é? E esse cara aqui? Não posso selecionar. Ah, não. Nenhum agente é meu. Esse cara aqui é meu só. E ele não está na nossa universidade. E ele pode... Vamos fazer um duelo, matar os pesquisadores franceses. Vamos ver. Se tudo é 50-50. Vamos desafiar aqui o maior deles aqui. Engage. O que que é? Ah, dá pra atacar a aeronave da outra... Como assim? O que que eles são? Engage. É um duelo de... Aeronaves? Vamos fazer isso aqui. Claro que... Essa imagem aqui é do... É do Napoleon Total War, né? Filha da... Morreu. Perdi um pesquisador? Essa imagem é... Forte. E lá a viúva dele chorando. Oh, morreu. Que pena. Trabalhadores em... Em greve. Ah, eu odeio grevista. Na Normandia também não, mas isso aqui já vai acabar. Mais uma tecnologia avançada. Ah, doutrina de aerial warfare. Que que dá isso aqui mesmo? Não sei. Estamos já pesquisando... Gás. Para as nossas artilharias. Aham. Completamos a pesquisa de... Improved Field Artillery. Ah, que dá canhões novos. E... Estamos pesquisando os nossos primeiros tanques de guerra. Muito bem. Tá, com quase nove mil no bolso, vamos... Tá, agora vamos... Vamos... Ir fundo na economia mesmo. Então, a seiscentos aqui vai dar mil. Tá. Vai. Quatro mil pra gastar o par. Isso aqui tá pegando fogo? Como assim, cara? Vamos reparar isso aqui. Mil quatrocentos. Ah, é. Isso aqui faz tempo que eu tava deixando eles repararem sozinho. Prédios que dão mais dinheiro. Onde tem? Aqui, por exemplo... Esse aqui. Pronto. Aqui, tá. Tudo aqui vem atacando. Ah, dá pra atacar agora também, né? Não, mas vamos deixar a ordem pública aqui melhorar. Já melhorou bastante. Quem foi recrutado... Ih! Esqueci do meu front oriental. Um exército significativo aqui. Notem que está vermelhinho aqui o Replenishment Rate, né? Que é aquela substituição de tropas. Acho que porque, sei lá, é inverno. Não tem infraestrutura adequada aqui. Tá bem complicado. Será que a gente vai mais numa batalhazinha aqui? Vamos lá. Encontra essa galera que tá aqui. Eles se recusaram. Ó, estamos... Perdendo vida, digamos assim, ó. Só porque é neve, é a Rússia, é a dezembro. Faz o seguinte, ó. Vamos voltar pra cá. Não quero perder tropas à toa invadindo a Rússia. Acho melhor esperar chegar o final do outono pra invadir a Rússia. E pra isso a gente tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Os oito turnos ainda pra pensar na invasão daquela região. Até aqui na Varsóvia, ó. Tem tropas em amigas aqui que estão morrendo de graça, cara. Não. Agora a Áustria tá se ferrando mesmo. Vocês estão invadindo a Rússia. Bom, seria atacar por aqui, pra essa área verde, né? Mas, enfim, aqui o mar... Mar negro, né? Sempre confundo. Essa região aqui vocês conhecem, né? Por acaso... A Rússia acabou de retomar ela no período atual, né? Que é a... Filha da puta. Esqueci o nome agora. O que é que diz? Little Tartary. O nome da região que é verdade. Os Tartaros eram os que invadiram ali, os que dominavam aquela região. Antes dos russos chegarem. Ah, que merda! Sabe quando tá na ponta da língua? Passar a vez aqui, enquanto isso. Puta merda! Quis falar um negócio legal, acabei me ferrando. Tá, exército. Tem um exércitozinho francês. O que que eles querem, ó? Ó, opa! Pera aí. A gente já é... Já tem aliança militar. O que que eles tão pedindo uma aliança militar? Ah, eles querem trocar tecnologias e tão pedindo um pequeno pagamento de 420 reais. Cara... Eles tão na merda mesmo, são nossos aliados. Tem que dar uma força pra eles. Olha só, outro agente foi recrutado. Tá, mulherzinha. A gente aqui... Vai ajudar a pesquisa. Ótimo. Mais um turno teremos gás. Quem está em Riot, na França. Porra! Menos 25. Bom, não tem problema. Se ficarem tendo rebelião e saindo toda hora, a gente mata eles. Não tem gás. Carta de demandas. Tá bom. Foi recebida. Ó, unidades recrutadas. Ó, de Brandenburgo. Tá, essas aqui. Ó, aqui temos um bunker. E falaram que dá um bunker com esses bunkers aqui. Porque não tem como movimentar eles no mapa, né? Imagina se for um exército de bunkers contra outro exército de bunkers. Cada um do seu lado do campo. E não tem como eles saírem do lugar. Mas enfim. Normandia. Ótimo. Olha essa galera aqui. Já tá com um exército bem melhor. Por que não atacarmos? Ah, claro. Porque se selecionar todos, menos o bunker, dá pra ir até lá. Puta que pariu. Mas o bunker, ele é lento. Tá, a gente já vai atacar eles ali. Mas acho que isso vai ficar para o próximo vídeo. Vou fazer um corte aqui, continuar jogando. Mas espero que vocês tenham gostado dessa parte. E ainda bem que não crasheou. Então também, pessoal, curtem a página Total Warrior Militaria no Facebook. Que tá muito legal. Acho que já tem mais, ou quase isso. Acho que tem mais membros do que no canal. E isso é bem legal. E obrigado pela audiência. Um abraço pra vocês. Fui! Música Tá, os caras já mataram. Ah! Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Ah! Puta merda. Não! Não. Dá pra fazer inimigos na frente. Baterista é Godel, não consegue pular canha. Muro da frente, vai!